Outra vez Outra vez eu venho aqui abrir meu coração Não importa o que eu sou e sim o que tu és És o Deus que sempre pôde me estender a mão Vejo tudo tão escuro e sem esperança E eu já nem tenho mais forças para prosseguir Eu me sinto inseguro feito uma criança Que não sabe o que fazer e nem pra onde ir Cuida de mim com teu amor Como é que eu posso buscar outra ajuda Se o único amigo que eu tenho é o Senhor Cuida de mim Vem me abraçar Olha esse pranto molhando o meu mosto É só o Senhor pra poder enxugar Cuida de mim Vejo tudo tão escuro e sem esperança Eu já não tenho mais forças para prosseguir Eu me sinto inseguro feito uma criança Que não sabe o que fazer e nem pra onde ir Cuida de mim com teu amor Como é que eu posso buscar outra ajuda Se o único amigo que eu tenho é o Senhor Cuida de mim com teu amor Vem me abraçar Olha esse pranto molhando o meu rosto É só o Senhor pra poder enxugar Cuida de mim Com teu amor Como é que eu posso buscar outra ajuda Se o único amigo que eu tenho é o Senhor Cuida de mim Vem me abraçar Olha esse pranto molhando meu rosto É só o Senhor pra poder enxugar Cuida de mim Cuida de mim Cuida 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 Cuida